Você vai ouvir agora, Evangelho e Vida, um programa que trata das máximas morais do Cristo, à luz do pensamento espírita. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Substituir o egoísmo pela caridade e tudo se modificará. Ninguém procurará fazer o mal ao seu vizinho. Os ódios e os ciúmes se extinguirão por falta de combustível e os homens viverão em paz, ajudando-se mutuamente em vez de se dilacerarem. Se a caridade substituir o egoísmo, todas as instituições sociais serão fundadas sobre o princípio da solidariedade e da reciprocidade. O forte protegerá o fraco em vez de o explorar. O texto lido é de Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. E se encontra numa pequena grande obra que se chama Viagem Espírita em 1862. Estamos dando início ao programa Evangelho e Vida desta semana. Um programa que sempre trata dos ensinamentos de Jesus com base no conhecimento espírita. E neste programa nós vamos falar sobre a paz e a caridade. Na verdade, a prática da caridade como o caminho fundamental para a construção de relações humanas, relações sociais mais justas. Um caminho para a construção do bem-estar, não apenas o bem-estar pessoal, mas o bem-estar maior, coletivo. Observando o comentário de Allan Kardec no texto, há um ponto, uma frase, que chama a nossa atenção porque fala exatamente disto. Essa mesma ideia aparece no texto que servirá de base para os nossos comentários neste programa. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, item 10. O amigo ouvinte, então, pode, oportunamente, retomar o texto, ler, refletir, porque trata-se de um conjunto de ensinamentos valiosos para a compreensão da caridade como esse caminho para a paz. Como dizíamos, encontra-se neste texto a mesma ideia. O texto é assinado por um amigo espiritual, Instruções dos Espíritos, e lá está dito, os homens viverão em paz. Observe o amigo ouvinte, que estamos diante da mesma ideia. É esse elemento essencial que nos possibilita viver em paz. Por isso que o amigo espiritual, no texto indicado, tomando a caridade por guia, nunca o homem se transviará. E, nesse sentido, ele faz um convite. É preciso pesquisar, a respeito da caridade, o seu sentido profundo, suas consequências e todas as suas aplicações. Veja o destaque que ele dá à prática da caridade. Mas, para que entendamos a mensagem que aqui está sendo colocada, é importante utilizarmos uma chave, uma chave de compreensão. Até porque a caridade pode ser compreendida a partir de várias perspectivas. Em O Livro dos Espíritos, na pergunta 886, vamos encontrar a explicação do significado da palavra caridade. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? É uma síntese perfeita. Os Espíritos aqui nos orientam neste sentido. Para compreendermos o verdadeiro sentido da palavra caridade, segundo os ensinamentos de Jesus, temos que nos voltar para essas três dinâmicas básicas. A benevolência, a indulgência e o perdão. No fundo, para todos nós, são três grandes desafios. Há muito aqui para se abordar, mas um primeiro ponto nós não podemos deixar de observar, querido ouvinte. Vamos prestar atenção aqui no texto. O que isso tudo quer dizer? Esse primeiro ponto que a gente não pode deixar de observar é que a caridade, nessa síntese aqui colocada, benevolência, indulgência e perdão, isso se refere sempre ao outro. É como você constrói a relação com o outro, é como eu construo essa relação. Porque o ser humano se constitui através dessas relações todas e isso é de fato um fenômeno desafiador. estar com o outro, viver com as pessoas, estar em sociedade, estar em família, estar no ambiente de trabalho, de estudo, enfim, no sentido amplo aqui da vida em sociedade com as pessoas. E o mais importante e que chama a atenção é que esse texto, essa síntese, nos coloca diante do outro. a benevolência com o outro, a indulgência com a imperfeição, que é do outro, e o perdão das ofensas, a ofensa vem do outro, a ação infeliz, a traição, a calúnia, tudo isso vem do outro. E eu processo como afronta, eu entendo e sinto como uma profunda traição, eu não merecia isto, isso vira mágoa, então é preciso praticar o perdão da ofensa do outro. Esse tripé, benevolência, indulgência e perdão, se constitui na relação com o outro. Então, caridade, nessa perspectiva, é um conceito absolutamente vivencial, não é teórico, completamente experiencial e me coloca na relação com as pessoas. Portanto, esse primeiro aspecto não podemos perder de vista, é esse conceito central de caridade, é essa grande liga, é esse grande elemento que possibilita construir relações saudáveis. É por esta razão que o amigo espiritual afirma, à luz desse estandarte, os homens viverão em paz. Porque não é possível construir a paz sem a relação com as pessoas, o desafio está exatamente aí. Quantas vezes nós falamos assim, se tudo fosse do meu jeito, tudo seria mais fácil? Talvez, mas isso não é possível. Porque no fundo, tudo o que eu realizo, eu realizo dentro de um contexto. E esse contexto envolve pessoas. Ainda que eu esteja sozinho, eu estou lidando, interagindo em algum nível com pessoas. O segredo, então, para entendermos o sentido profundo da caridade, do significado da caridade, é olharmos para essas três dinâmicas fundamentais. E tudo em relação ao outro. Porque o primeiro passo de uma prática de benevolência, de caridade, no campo das relações humanas, o primeiro passo é olhar para o outro. Porque, vejamos, benevolência, indulgência e perdão na relação com as pessoas. Isso só é possível quando, no primeiro momento, eu percebo o outro. Quando, no meu universo das relações, o outro se torna invisível, não é possível pensar na caridade. Porque tudo isso se volta para o outro. Se o outro se torna invisível diante dos meus olhos, então, eu não tenho um olhar para além de mim mesmo. É quando vivemos de uma forma autocentrada, egoisticamente falando. Então, eu vejo e procuro atender as minhas necessidades, os meus desejos. A minha visão de mundo é sempre melhor. A minha forma de pensar é sempre correta e é superior. As minhas respostas emocionais são sempre as melhores. Eu não tenho um espaço aqui dentro de mim para perceber o outro. Então, a caridade é esse treinamento diário que nos obriga a sair desse egocentrismo que nos é característico, dada a nossa imaturidade emocional e também espiritual, e olhar o outro. Esse primeiro passo faz toda a diferença. É o que hoje, no campo dos estudos psicológicos, nós chamamos de percepção empática. Esse é o primeiro passo para a ação compassiva. Quer dizer, a compaixão envolve fazer algo, é fazer efetivamente algo que me seja possível para minimizar, aliviar ou eliminar a dor do outro. Mas isso só é possível quando eu, antes, já fui capaz de perceber o outro. É a percepção empática. Eu vejo o outro, eu me coloco no lugar do outro e vou além. Eu quero fazer algo, o que for possível, para, repetindo, minimizar, aliviar ou eliminar a dor do outro. Isso no campo da psicologia. No campo das virtudes morais, nós vamos falar de caridade. A caridade é exatamente isso. É a percepção empática com mais a ação da compaixão, a ação compassiva. Por esta razão, que no texto que estamos tomando como guia para os nossos comentários, o Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, item 10, o amigo espiritual, então, resume, dizendo que a caridade é o conjunto de todas as qualidades do coração. Porque parte de dentro do coração do ser humano, simbolicamente falando. Ele diz, inclusive, que sendo a caridade, esse conceito dinâmico, ativo, combina com humildade. A caridade e a humildade vão se opor aos vícios morais, o egoísmo e o orgulho. Então, a falta da caridade revela o nosso egoísmo. E a falta da humildade revela o nosso orgulho. Estamos apresentando Evangelho e Vida. Amigo ouvinte, após esse breve intervalo, nós retomamos os nossos comentários. Estamos falando, no programa de hoje, sobre a caridade e o caminho para a paz. Com base, especialmente, no item 10 da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15. E o amigo espiritual diz algo que é muito importante. A caridade é sempre aquele critério que nos possibilitará, no campo da consciência, responder a qualquer dúvida. Então, diante de uma situação, como agir? Essa é uma pergunta de natureza ética. É correto fazer isto? Devo fazer isto ou não? Como devo agir? Que decisão devo tomar para ser justo, equânime, respeitoso, para ser, enfim, um homem de bem? Um homem correto, justo, equilibrado? Diante de tais perguntas e em tantas situações da nossa vida, afirma o amigo espiritual. A caridade, então, deverá responder. E a consciência guiará a resposta. Logo, em seguida, ele diz algo que decorre disso. Porque, na verdade, para fazer o bem, para fazer o bem, é preciso um ato de vontade. É uma ação da vontade. É uma decisão. Agora, a pergunta que ele também sugere é esta. O que é necessário para não praticar o mal? Essa pergunta é muito importante. Mais ainda do que a primeira. Veja a importância disso, amigo ouvinte. Para simplesmente não praticar o mal, evitar uma ação equivocada, o que é preciso? A inércia e a despreocupação. O que é a inércia? É ficar do jeito que você está. Seguir o padrão convencional. E a despreocupação? É, simplesmente, não se preocupar. Se quer se ocupar do outro. Para não praticar o mal, basta isso. É como se dissessemos assim. Vai no automático. Mas, para praticar o bem, não basta não praticar o mal. Para fazer o bem, é preciso vencer a inércia e a despreocupação. É o que ele diz, de outro modo. É preciso sair daquele lugar comum, da correnteza que nos leva, que nos arrasta. Para fazer o bem, é preciso um esforço, uma ação da vontade. É preciso a intenção, o planejamento, a decisão e a ação. Esse é o ato de vontade. A caridade entra exatamente aí. Para praticarmos o bem, no campo das relações sociais, humanas, nós vamos precisar da ação da vontade. Porque, se a nossa consciência, a vontade, não acordarem para os graves problemas da humanidade, para as dimensões do sofrimento humano nos nossos dias, nós vamos permanecer na inércia e na despreocupação. Eu não faço o mal, mas eu também não faço o bem. A caridade tira a pessoa desse sono. Um sono no campo da consciência, um sono dos valores, um sono das emoções positivas, como a gratidão, o perdão, a benevolência. Hoje a psicologia tem estudado esses temas. Por isso, amigo ouvinte, falar da caridade, mas, sobretudo, treinar no dia a dia a caridade, é o grande desafio para todos nós. Todo aquele que quer a paz em si mesmo e no mundo, precisa olhar para isso. Esse é o grande convite. Por isso, o amigo espiritual disse, é preciso pesquisar a caridade em seu sentido profundo, avaliar as suas consequências e todas as suas aplicações. Ele definiu claramente isso. Quem quer a paz, então, vai precisar treinar a benevolência, a indulgência e o perdão. Em síntese, a caridade. A benevolência envolve praticar o bem. Não é só não praticar o mal, como acabamos de comentar. É fazer o bem. É o que na psicologia, já falamos, significa a motivação altruísta. É essa motivação altruísta que nos leva aos atos de compaixão. Abraçar o outro na sua dor e fazer algo. É uma palavra amiga. É um auxílio material, muitas vezes. É estar presente na vida de alguém que sofre. Isso é benevolência para com todos. E, como também já comentamos, a correnteza na humanidade, a grande correnteza, vai no outro sentido. Pensa em você, na sua vida. Pensa naqueles que vivem com você, na mesma casa, que fazem parte da mesma família. Claro que isso não é pouco, mas não é tudo. A nossa casa, a nossa família, é a nossa pequenina humanidade, mas tem a grande humanidade. Então, numa escala, nós podemos pensar eu, nós e todos nós. A caridade, então, faz com que avancemos do eu para o nós, mas do nós para todos nós. Porque o nós quer dizer eu e os meus. Isso não é pouco, como falamos. É importante. É preciso, então, a caridade promove isso. Do eu para o nós, do nós para todos nós. Porque o nós me coloca no campo das relações menores, e que são muito importantes. Família, os amigos. Isso caracteriza o nós. Agora, é preciso pensar no todos nós. É um outro nível. Só a caridade faz isso. no sentido das virtudes morais. Porque, na verdade, a caridade, diz o amigo espiritual, resume os deveres do homem. Então, estamos no campo dos valores, dos sentimentos. Benevolência é tudo isso. É fazer o bem para mim, para os meus, e para todos. É preciso pensar globalmente. a família é maior. A benevolência é para com todos. Indulgência para as imperfeições dos outros. A indulgência quer dizer o quê? É essa capacidade de compreender o outro. Ser indulgente é não ser tão rígido, tão rigoroso com as pessoas que estão à nossa volta. Isso é um desafio, amigo ouvinte. Porque é mais comum nós agirmos com o outro de uma forma rígida, rigorosa, julgando e condenando as pessoas. Às vezes, por ações pequenas. Às vezes, por ações mais graves. A indulgência pressupõe isso. Uma capacidade de maior flexibilidade no pensar, no sentir e no agir na relação com as pessoas. E isso realmente é um desafio. Porque somos duros, temos muita rigidez e somos muito exigentes. A caridade aos poucos vai amolecendo um pouco isso. Vai tornando isso mais maleável, mais flexível. E o perdão das ofensas, que é o outro grande desafio. Perdoar significa entender que o outro foi capaz de agir comigo deste modo porque ele tem suas imperfeições, suas histórias de dor, suas limitações. Não é exatamente ou apenas que ele tenha a maldade dentro dele. Perdoar é essa via de mão única. Não exige o retorno. É de mim para o outro. Não espero o retorno. Eu não posso esperar que o outro se arrependa, por exemplo, do mal que ele me fez para que eu o perdoe. é uma via de mão única. Só vai daqui para lá, de mim para o outro. Da minha mágoa, do meu sofrimento, para a ação infeliz dele. Esse é o roteiro do perdão. A gente pensa ao contrário. Não é assim. O perdão das ofensas, então, constitui na sua essência a caridade, como entendia Jesus. Esse grande treinamento da benevolência, da indulgência e do perdão vão aos poucos construindo dentro de mim e no campo das minhas relações um pouco mais de paz, um pouco mais de tranquilidade. Isso é tão importante que vai, de fato, além do nível pessoal, é social, é coletivo. Por isso, Kardec, em O Livro dos Espíritos, na questão 8, 7 e 9, ele indaga qual seria o caráter do homem que praticasse a justiça em toda sua pureza? Resposta, o do verdadeiro justo, a exemplo de Jesus. Por quanto praticaria também o amor do próximo e a caridade, sem os quais não há verdadeira justiça? Então, caridade e justiça caminham de mãos dadas. Por isso, Kardec também comenta que o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos que nos fosse feito. Amor, caridade e justiça andam de mãos dadas. Uma sociedade mais justa, como efetivamente queremos, nasce, sobretudo, do caráter do homem, que é verdadeiramente justo, praticando o amor do próximo e a caridade. Está lá na pergunta 879. O exercício diário da caridade, portanto, promove a paz no interior da sociedade e no interior do coração do homem. Por esta razão, amigo ouvinte, aqui nos despedimos desejando a você um excelente dia, amigo ouvinte. Até breve, se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Evangelho e Vida. apresentou o programa Evangelho e Vida.